Sei que sou menor, mas foda o tá periquita no baile da Marconi ou no baile do Elipa Sei que sou menor, mas foda o tá periquita sei que sou menor, mas show do tá periquita no baile da Marconi ou no baile do Elipa No baile da Marconi Ou no baile do Elipa